Oi gente, vou fazer uma leitura. O que eu vejo, o que é? Eu sou a Maria, do Eutaro 7. Essa leitura é uma leitura rápida, a espiritualidade me chamou a fazer, eu já ia saindo daqui. Então eu vou fazer. O que eu vejo e o que é? Não é referente a signo nenhum, é intuitiva, atemporal. Se ressoar, curte, compartilha, comenta. Se não ressoar com o seu problema, solta para a coleguinha. Qual é o desafio? O que eu vejo? O que é? E qual o desafio para ela ou para ele? Qual o desafio para esse momento? Fundo do deck, o anjo. Eu tenho aqui, acho que dá para ver? A ascensão, o baú e o cavalo. A ascensão, você está subindo um patamar. Se for emocionalmente, de um ficante para um namorado, de um noivado para um casamento. Se for no seu trabalho, um cargo novo, uma nova oportunidade. Porém, esse é o que eu vejo. O que é? Existe algum segredo. O baú, ele traz algum segredo escondido nessa ascensão, nessa mudança. Então, pense bem em relação ao seu momento, se encaixar, pense bem. Para ascender, para subir, para evoluir, abra o baú. Seja sincero para a pessoa poder confiar em você. Todo relacionamento é baseado na confiança. Por quê? Porque como desafio, você tem o poder de fazer isso, porque você tem a sua força interior. O cavalo é a carta da força, da sabedoria interior. Você se fortalece para ou contar esse segredo, ou receber esse segredo. Com a espiritualidade ao teu lado, te amparando com maturidade. Vamos clarificar aqui o que eu vejo, o que é com o osho. Confirmação com o tarô. Se você sabe de algum segredo, sabe de alguma coisa e tem medo, está guardando as sete chaves dentro de um baú, não faça isso, não vale a pena. Todo relacionamento, seja profissional, emocional, parental, é baseado na confiança. A ascensão, por favor. Eu tenho aqui a ascensão. Observe, bexigas, felicidade, alegria, comemoração, é para o seu bem. Porém, o baú, as de ouros, é relacionado ao seu trabalho. Não guarde segredos, não seja... Como que eu posso dizer? Eu tenho que ser sincera. Use de uma maturidade. Se você tem a intenção de subir de cargo no seu serviço, né? Prestar outro concurso. Ascender financeiramente, profissionalmente. Use de sinceridade, de maturidade, de hombridade. Seja sincero, não faça as coisas, as escusas, por baixo dos panos, por trás das pessoas, porque senão tudo que vai, volta e volta em dobro, ok? E clarificando o cavalo aqui, veio a carta 18, a carta da lua. A carta da lua, ela indica realmente um mistério oculto. Então, você tem dois caminhos a seguir. A lua, ela tem o cão e o lobo. O cão é o lado mais amoroso, mais domesticado. O lobo é o lado instintivo, que caça sem pensar em ninguém. Então, tome cuidado com o seu lado lobo, ok? Para você realmente comemorar essa ascensão com maturidade. Percebam que vieram quatro cartas boas, te fortalecendo, te direcionando e duas cartas de alerta. Então, pense bem. Uma palavra para quem está ouvindo essa leitura. Vamos abrir aqui em leque. Palavras. Fechou aqui, as cartas não mentem, o recado está dado, é um alerta, não é uma bronca. A espiritualidade não nos dá bronca, não nos coloca de castigo. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, meça as suas palavras, porque você consegue, se você usar da maturidade da sua força interior, ok? É o que eu tenho para vocês hoje. Uma leitura bem rápida, que foi muito satisfatória. Um recado muito importante, ok? Para vocês, eu deixo aqui a minha gratidão. Por favor, dá o joinha, se inscreve, curte, comenta, compartilha, me ajuda o canal a crescer. Eu sou a Maria, do Eu e o Darô 7. Beijos!